Um dia eu acordei em meio a nadar Medo e desespero me cercaram Senti que a minha vida era vaga Meus sonhos e castelos desabaram Tentei então achar razão Por que viver no mundo procurei Não encontrei E quando eu desistia Eu vi Jesus me amando Tomei então sua cruz e achei E quando eu desistia Tentei então achar razão Por que viver no mundo procurei E quando eu desistia Eu vi Jesus me amando Tomei então sua cruz e achei Vi de terra nasce Vida Eterna Che Vida Eterna Che Vida Eterna Che